Olá, eu sou Marina Ferreira. Hoje a nossa receita é para quem ama café. Eu acho que todo mundo, né? Então, hoje nós vamos fazer um bolo delicioso de café. Vai cheirar a sua casa toda. Vem comigo? Aqui nós vamos acrescentar três ovos grandes. Não precisa ser grande demais. E vamos bater bem esses ovos. Agora que o ovo está bem mentidinho, nós vamos acrescentar 210 ml de óleo e 276 gramas de açúcar. E vamos mexer bem. Agora nós vamos acrescentar 210 ml de água quente, não precisa estar fervendo. E uma xícara e quatro de café passado bem forte. Vamos misturar. Agora nós vamos acrescentar duas colheres de sopa rasa de cacau. E 20 gramas de fermento. Já peguei uma peneira ali e nós vamos passar 272 gramas de farinha de trigo peneirada. Já fiz uma baguncinha aqui, ó. Tomar cuidado, gente. Vamos fazer essa bagunça igual eu fiz aqui. E aí? Eu já limpei a bagunça que eu fiz aqui. Untei, polvidei uma forma e vou virar essa massa. Enquanto isso, gente, eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus. Olha que massa bonita. Você acredita que já está cheirando de café? Agora, depois de pré-aquecer o forno, nós vamos levar esse bolo para assar de 40 a 45 minutos. Eu já volto para provar e mostrar o resultado para vocês. Pessoal, o nosso bolo já ficou pronto e eu estou ansiosa para experimentar esse bolo de café. Porque o cheirinho que fica. Ó, vamos lá, hein? Ó. Gente, ele lembra até um pudim de tão gostoso. Nossa. Fica bom demais da conta. Aqui, faz na sua casa. Me conta o que você achou. Volta, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse bolo, curte e compartilha esse vídeo.